O anel viário não saiu da minha cabeça, saiu de uma necessidade de qualquer cidadão racional em Assis, que se for em Cândido Mota, ele não precisa cruzar a cidade, ele não precisa pegar o perito urbano para deslocar para outra região da cidade, para a região sul, ele pega o anel viário. O anel viário que nós construímos, ele é, está contemplado no plano de diretor aprovado em 2008, há quase 15 anos, já estava contemplado o anel viário. E ele é uma necessidade real, Jerônimo. Você vai à tarde na Avenida Davi Passarinho, ela é estrangulada, ela é congestionada. Você pega a Rua Leonor ou a Vicente Fernando Figueiredo, ela é congestionada. Ali é o fluxo de carreta, de veículo pequeno, de moto. E hoje, qualquer cidadão que tenha um pouquinho de visão já vê essa necessidade. E nós, quando apresentamos esse projeto na Câmara Municipal de Assis, que nós tivemos a aprovação de sete vereadores e oito votaram contra esse projeto, são os oito vereadores que sempre votaram contra essas matérias, e os nossos sete vereadores votaram favorável, nós não queríamos fazer nada diferente, nós queríamos apresentar ao Legislativo, olha, isso aqui é o futuro. E mesmo com aqueles recursos que nós tínhamos solicitado a autorização, não ia ser possível fazer. Não ia ser possível fazer quatro pistas. É um projeto muito maior, esse é um projeto, Jerônimo, a médio prazo. Como é o Rodoanel em São Paulo, que iniciou lá na gestão do Mário Covas, e até agora não terminou na gestão do Tarciso. Passou por quantos governos? Então, nós tínhamos essa compreensão, de que aquele recurso que nós estávamos solicitando para fazer o anel viário, era para abertura, desapropriação, pontes, e depois vai consolidando normalmente. Ah, mas vai valorizar os imóveis dos proprietários. Nós não enxergamos, nem conhecemos quem são os proprietários. Nós estamos enxergando o futuro. A cidade expande de forma muito grande nessa região da cidade, de todos os lados, da região oeste e da região sul, e os loteamentos não podem sair de puxadinho. Os loteamentos têm que sair moldados, já adequando a uma grande via de mobilidade urbana. E foi dessa forma que nós pensamos, Jerônimo. E aí você perguntou para mim, você peitou? Não, nós peitamos, não. Nós respeitamos o Poder Legislativo. Agora, nós não podemos ficar refém do Poder Legislativo, porque travou os nossos sonhos e os nossos projetos. Nós fomos lá e dissemos, olha, se o Legislativo travar o projeto do Aleviário, nós vamos fazer de acordo com as nossas possibilidades, daquilo que é possível, porque outros prefeitos irão dar continuidade. E nós vamos fazer porque é uma necessidade real, tanto no eixo sul como no eixo norte da nossa cidade. E graças a Deus, Jerônimo, devagarinho a gente vai lá, coloca uma fresa, abre, desapropria, e estamos consolidando já uma parte, uma parte nos próximos meses nós vamos fazer, mas o mais importante, da Benedito Pires ao Residencial Colinas, você já vem numa via, você ganha ali velocidade, tempo, encurta, diminui o fluxo da cidade, diminui o acidente da cidade. A Cristiane Silvério, ela deu uma entrevista, ela foi lá e ela disse, prefeito, você não sabe o tanto dizer acidente que vai ser reduzido, porque essa região aqui da Rua Leonor e da Rua Vicente Fernandes Meredo é uma das ruas que mais acontece acidente na nossa cidade. E de agora em diante nós vamos começar a ver indicadores de redução de acidente, Jerônimo. Então, eu falo assim com muita tranquilidade, Jerônimo, é uma pena que parte do Legislativo não sonhou conosco, não acreditou nessas ideias, ou seja, muitas vezes era para desconstruir aquilo que nós estávamos sonhando para não deixar dar holofote, para não deixar dar mérito. Mas nós não pensamos nisso, nós fomos lá e realmente peitamos nesse sentido. Abrindo, está lá, é um sonho e é realidade. E convido você para a realidade conhecer. É, então, para a gente entender, então, é perto do Poupa Tempo aqui? É isso, mais ou menos? É. Para quem está nos ouvindo no rádio, vamos desenhar. Então, eu estou na Benedito Pires, que antigamente era a rodovia Benedito Pires, que dá acesso ao município de Cândido de Nomota. Então, você pega mais ou menos o Poupa Tempo e vai em sentido complexo prudenciano, mas você para no Colinas, é isso? É, você vai na Benedito Pires, após a Cocacis, após a Cocacis ali, 50 metros, você já vai entrar à esquerda. Aí você vai, vai atravessar a água da Cabiruna, nós já fizemos a ponte ali, agora nós estamos levantando o nível da água. Aí é uma linha só, você pode até mostrar de novo? Se você puder, Gilberto, pega para a gente lá. É uma linha só. Essa baixada aqui é a baixada da Cabiruna, onde nós estamos levando um pouco o nível. E você já vai sair lá na cabeceira, que lá já é o Bela Vista 1. Que ali você já tem uma grande avenida, você já tem um leão. Aqui, essa camiseira é o Bela Vista 1. E aí você já pega ali praticamente quatro pistas. E você vai dar continuação até lá na Davi Passarinho. Então, Jerônimo, isso é uma obra gigantesca, é uma obra de sonho, é uma necessidade. Eu não conheço o proprietário de cá, nem de lá. O mais importante, quem está ganhando aí, claro, vai valorizar as áreas. A especulação em mulher existe. Agora, quem está ganhando aí é a população, é o futuro. Isso. E do outro lado, que é a preparação, ela vai ser no mesmo sentido? É, do outro lado, Jerônimo, aqui, indo para Cândido Mota, Benedito Pires, em frente a Concreforte, nós estamos em negociação com o proprietário, e ali nós vamos desapropriar parte dessa área, e uma parte já é do município, uma via de sete metros, e nós vamos desapropriar mais 12, 13 metros ali, e vamos conectar com o Bambu 4, que já é uma avenida de quatro pistas. E vamos atravessar a água do Jacu, e aí vai conectar lá na chácara do Zé Luiz, descendo, ligando na Rua Barbosa. Ah, tá. É um projeto, esse é mais difícil, mas é um projeto que já vai estar traçado às diretrizes, e se Deus quiser, esse ano, nós estaremos abrindo da Benedito Pires até o Jacu, subindo ali a propriedade do Silas ali, nós já vamos deixar aberto. É um projeto médio, nós gostaríamos que outros prefeitos dessem continuidade, e vai dar continuidade, não tem como querer travar isso depois, porque isso é sonho. Imagina, Jerônimo, se nós não tivéssemos o Anel Viário hoje em São Paulo, que foi bolado há 30 anos atrás, o que seria São Paulo hoje? Você imagina, até Platina, tem o Anel Viário, que Platina é uma cidade pequena, e ali, já pensaram lá atrás, fizeram o Anel Viário, desviando o fluxo de carreta de transporte. Então, a CIS, na região oeste, nós temos a Raposo, na região norte, a Raposo Tavares, na região oeste, a Miguel Jubran, então nós estamos protegidos e temos essas vias. Essa região não tinha, e nós vamos destravar isso aí.